Fala, galera! Aqui é a AI trazendo pra vocês mais The Last of Us Parte 2. A gente chegou aqui, então, no aquário pra encontrar o Owen. E vamos ver o que rolou, né, que a gente achou a porta dele... A porta, que eu vi a porta ali. A gente achou a mochila dele ali, mas a camisa tava com sangue. Então vamos ver. Eu me lembro de uma coisa. Pera aqui, não lembro. Eu lembro que tinha uma parte... Eu acho que era aqui. Que tinha um código que a gente não conseguiu abrir com a L. Que a gente só viu um V. Será que a gente vai abrir com a... Com a Abby? Aqui, ó. Aqui é onde rolou as três, hein. Bizarro, né, você entrar pela boca do tubarão. Não é nessa luz, mas vamos lá. Não, acho que não era aqui, não, cara. Acho que não era aqui, não. Eu vejo a certeza que não era aqui. Ah, ele tá no... Tá ali, beleza. Owain? O que é isso? Eu acho que ela vai dar uma parte, então eu vou fazer ela de volta. Eu sei. Você quer alguma coisa? Pass. Suiça-se. Dani está morto. Ficou. Você quer dizer o que aconteceu? Nós estávamos fechando uma pequena camp. Só um pouco de dor. E... Eu acreditava essa peça na cabeça. A parte. E ele vai abaixo. E o seu arma está lá. E ele não vai por isso. Ele vai para mim. Ele vai para mim. E ele vai para mim. E ele é velado. E cansado. Ele vai para mim. Ele vai para mim. Ele foi... E, uh... This fucking guy. I couldn't do it. Of course Danny gets in my fucking face about it. I told him I'm done. He can do it himself if he wants. And he puts his fucking gun at me. So I grab it. And then... At first I didn't even know which one of us would shot. You defended yourself. Stop. I can fix this. I'll talk to Isaac. I am tired, Abby. I don't want to fight over land that I don't give a fuck about anymore. I'm going to Santa Barbara. It's a chaser rumor. I've heard more than once. The fireflies aren't regrouping. They're gone. It's a lead. I gotta see it through. What about Mel? She'll be safe, yeah. Okay. We'll talk in the morning when you're sober. Don't do that. Do what? Treat me like I'm fucking insane. You feel the same way. If the fireflies are in Santa Barbara, I go the opposite fucking direction. What? Nothing. Sorry I grew up. You should try it. Oh yeah? How do I do that, Abby? Try to go find the people that killed my family? Cut into them? I could torture them until they're crying, you know? I'm a fool, huh? Abby? Yeah, boy. É, Mel. A bolha não tá fácil pra Mel não, men. É rápido, né? Não teve nem... Não teve nenhum foreplay, não teve brincadeira nem nada, não. Rápido, irmão. Papum. Flashback já direto? Flashback. Daquela parte lá. Não, mas de novo? O que? É sonho já. Os meninos. Tudo queimado, né, Mala? Vai voltar pra ver como é que tá os meninos, né? Chegamos no dia 2, molecada. Esse foi só o primeiro dia. Com a Hélio foi o quê? Foi dia... 4? Foi o dia 4, né? Então a gente tem mais 3 dias aí com a... Com a Abby, cacetada, tem jogo ainda. Tem muito jogo ainda. Você tá sendo um personagem principal. Que é fazer essa tipo de coisa mesmo. Tá ali no meio? Tá por aqui? Eu não consegui identificar de onde que veio, eu subi. Caralho. Tem muito, irmão. Muito. Esse ganho vai ter que matar com a faca, velho. O que? Eu não vejo nada. Nossa. Eu não vejo nada. A mesma coisa aqui. A bombinha... Essa bombinha... Eu acho que ela era mais forte. Não é tão forte, não. Ah, tinha muito, mas eu consegui matar os mais difíceis com a faca. Então, tranquilo. Boa. Tá, posso ir ali. Vamos lá, então. Não tem nada por aqui, não. Vamos lá. Tô fazendo o caminho reverso, né? O workbench. Vamos ver se tem alguma coisa que a gente pode mexer na besta. 48 que a gente tem só. Nossa, não dá. Tem mira de quatro vezes, velho. Com a B, você vai ficar top, brother. Eu só quero ver com os custos. Não precisa mexer muito, não. Nossa, falta pouco. Falta 12, cara. A habilidade também é boa pegar. Eu espero que eles ainda estão lá. Porra, para onde que andam? Para cá? Ué, para onde? Para onde que a gente andou? Rapaz, me perdi firme. Não tem outra saída aqui, tem? Não, não tem. Não tem. Não tem. Ah, mano. Não começa com essas coisas. Não é para subir ali. Ele tem uma árvore na frente. Acertada. Da onde? Quantos que a gente passou, mano? Ali. A casa deles está ali, mas... Era só pular a grade, cara. Que coisa, não? Eita, nois, hein? Está usando o ar, né? Tem um up nesse arco? Caralho, olha a cor desse braço, velho. Eu tenho que amputar isso aí, minha querida. Eu quero mover seus braços. Vai levar ela lá para o aquário? É... É isso aí. Owen! 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 Hey, Owen, wake up! Eu estou aqui. Aquela dor. Eu preciso o que qualquer medicina que você tem. Alice! No! Puta a mão na mão, é tudo bem! Puta a mão na mão! Alice, shut up! Alice, stop! Puta a mão na mão! Alice! 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 Não, não... Ei, não, não... Ei, não, não... Ei, não, não... Ei, não, não, não... Oi, não... Alice, não, não... É tudo bem. Abby, quem são esses pais? Eles salvaram a minha vida. Você pode olhar ela? A gente não estima. Isso é Yara. O que foi isso? Vai ter que amputar, não é possível, mano Sabia, velho, tem jeito Ela é um soldado, você não pode pegar a mão Nós deixamos isso, vai virar gangrenoso Apenas deixe ela parar de chorar Por favor O que você precisa? Idealmente Uma caixa, sutures, clãs, antibióticos Mas nós estamos longe do ideal agora Nós temos cães, fogo Cut e cauterize Ela morreria de infecção Make me a list I'll go to the hospital, I'll get whatever you need I don't mind It's not about you, Abby She doesn't have a couple of days What if I can get you there in two hours? The Wolf Hospital, right? On the west side? Oh We built bridges High up, it's How we get around the flooding And You people Can't you handle two hours? Probably, yeah So make the list Wait, are you serious? These bridges are used by scars They only send in small groups at a time We heard that small groups This isn't a joke Love May she guide you May she protect you Abby Abby Vamos lá com o maluquinho, rapaz Pô, gente Tem um sniper com a gente agora, hein Quero ver se é matando os outros de longe Hey What? Will you You steal my keys? Sorry Can I Talk to you? Talk? Why are you doing this? Look, she just showed up Okay I don't think she knows about last night I don't care about last night Well, I do Which one? Hope you know what you're doing Cara, esses maluquinhos tem alguma coisa a mais, mano A gente vai saber disso aí daqui a pouco, hein Vamos ver se agora no caminho ele fala alguma coisa com a gente Your friends are wolves, too? Yeah We were lucky Mel was there She's one of the best surgeons in Seattle Mel? And what's his name? The man? Owen Mel Owen Abby How do we get to the really tall buildings? The bridge is there Path ahead kicks out toward downtown The route starts at the edge of the rushing water You get us there, and I can take over It is These bridges are really gonna get us over the rapids? Yeah In just a couple hours? I'm not lying Okay Well, I don't know Why he's lying too, right? He's lying too, right? A life of her and the woman is in risk Wolf, there it is That's the building we need to get to Okay, I see it What happens if we can't get the stuff from your friends? Opa, a moedinha. Nevada. Vamo lá. Ah, tem uma janela aqui. Quase não deu pra ver, parecia que era aberto. Vamo... Vamo passar pra cá. Ele tava falando pra não pular na água, né? O que tem aqui? Pô, tá trancada com o código? Ué, eu tenho o código, moleque? Caraca, nem vi ele, irmão. Obrigado. Claro. Hum? Fica de agressiva e fita Vamos ver se tem alguma coisa que a gente pode usar Dá pra fazer uma faca Que a gente tá com pouca Ou turbinar isso aqui Não perdeu nada de duração dele Seria um desperdício Vamos usar aqui na faca Como é que a gente tá de suplementos? 30 Mais um pouquinho dá pra gente conseguir Vamos pra lá Vamos ver se a gente pode ir até a cima da educação O que é ali? 10, 6, fedra, nê DOA Não captei, não Cara, eu tô muito curioso Com a história dele, da menina Do porquê que eles estão Que eles ainda acreditam na parada e estão contra, mano Os cicatrizes, serafitas Explosiva Porra, isso aqui, perfeito Agora que tá com o máximo de bala Dessa Escopeta com Flamejante Escopeta flamejante, irmão Caraca Isso aqui Quem aparecer, não ligo Quem aparecer, não ligo Quem pode ser lobo, serafita Tanto faz Porra, só me salva Por favor, me salva Eu faço o que quiserem Eu corto minha cara Eu atiro nos merda da pedra Quem liga, caralho Eu não posso morrer aqui Eu não quero morrer aqui Tá citado, é tudo escrito estranho Ah O cara tá aqui dentro Watch the glass Oh não Eu não posso morrer aqui O cara tá aqui dentro Hum, acho que dá. Aí. Perfeito, vamos lá. Quero te ver em ação, irmão. O que é isso? Você viu? Uma mira ali. Na hora que ele falou pedreiro, eu já tinha pulado, irmão. Nem... Nem tchum, tá ligado? Pra cá, então. Então não é pra pular. Ok. Achei que tinha que pular no lugar certo. Mas parece que não. Vamos ver o que a gente pode fazer. Ah lá, viu? Apareceu de novo. E eu, hein? Aqui, ó. Talvez a porta a gente vai saber. Talvez. O que era que era isso? Deixa eu ver. Não, foi isso. A história dele é isso. Ele raspou a cabeça, quiseram matar ele e ele saiu. É isso. É isso. Eu, hein? A garota da casa ao lado. Nós somos Sam e James, moramos no 302. A gente não sabia que ainda tinha mais alguém aqui. A gente não morre. A gente não morre, juro. Estamos deixando uma guloseima que assamos agora. Sam. Obrigado pela broa. Minha mãe me disse pra dar a garrafa de vodka pra vocês. Espero que seja das boas. Por que vocês não foram no ônibus com o resto pessoal? Meu nome é Julia. O da minha mãe é Heidi. Onde vocês acharam essa vodka? Ela é incrível. A gente ficou porque ouviu umas histórias sinistras sobre alojamento temporário. A gente precisando se defender sozinha, um roubando o outro, o pessoal se matando. Preferiu arriscar ficar aqui. Se você ou sua mãe precisam de alguma coisa, é só falar. Obrigado de novo. Vou procurar mais massa de broa enquanto estiver fora. Isso mudou tudo. Muito bacana de vocês se oferecerem pra ajudar com a minha mãe. Um apoio que cairia bem. Vou sair pra explorar agora, mas volto tarde. É só bater. As cicatrizes viram o James cozinhando na cobertura. Atiraram nele. Eu matei dois, mas um fugiu. Vou deixar a porta destrancada e alguns suprimentos no nosso cofre. A combinação é o número do nosso apartamento. E aí, o do seu apartamento. Pega tudo e cai fora. Daqui. Não posso largar a minha mãe aqui. Vou barrar a nossa porta e rezar pra ficar tudo bem. As suas coisas ainda estão no cofre. Sou ruim demais de mira. Se eles entrarem, a gente só vai se entregar. Tá. E aqui ele deu 302, né? A garota da casa do lado. Memoramos no 302. Ou é 302, 301 ou 302, 303. Ah, aqui ó. Mostra bem que não tem número aqui. Perra é melhor que madeira, né pai? Perra é melhor que madeira, né pai? Ok. Vamos lá. 302, 301. Vamos ver. Ok. Vamos ver o código. 302, 303. Vamos ver. Não foi isso. Eu vou ficar confuso. Vamos ver o código de novo. É o número do nosso apartamento e aí o do seu apartamento. Vamos ver qual que é o número deles aqui. Vamos ver. 304. Agora estamos equipados, hein? Agora estamos brutos. Como é que a gente está? Ah, deixa eu trocar isso aqui. Deixa eu trocar a escopeta. Estamos com quatro balas? Acho que estamos com mais isso aqui, né, cara? A gente está com poucas flechas. Vamos trocar. Se você precisar atirar de longe, dá para trocar rápido. Vamos lá então. Os outros apartamentos são todos trancados, né? Vamos descer. Ou subir. Deixa eu ver. Definitivamente subir. Se eu cair, dali eu volto para a escada? Parece que sim, né? Mas por que teria aquele buraco ali? Está muito suspeito aquele buraco, molecada. Não tem nada aqui em cima. Bom, se eu cair, vai ser pertinho. Boa sorte dali mesmo. Deixa eu ver. É. Tá. Vai que cai em um dos apartamentos, né? Às vezes está um pouquinho do lado do apartamento. Mas não estava, não. Oh! Oh! Maravilha! E nunca mais vai poder usar, né? Uma pena. Beleza. Conseguimos usar. Caramba! Não. 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 Tem muito, hein? Cara, está tudo com vidro, hein? Eu vou ter que quebrar e fazer barulho Vou fazer um barulho, porra, consciente, tá ligado? Ah, eu esqueci que tinha um precipício ali atrás, mano Não tem jeito, vai ter que tacar aqui, chamar a atenção e ir lá Nossa, o nosso ímpeto Nosso ímpeto permitiu finalizar o cara ali O grandão, uma porrada só Uma bala já é bala Dá mais de escopeta Dá pra matar três com uma bala só Se for bem calculado Nada aqui desse lado As áreas escuraças, né, mano? Mas tá certo, não tem luz aqui dentro, né? Dá pra ser assim mesmo Alho Eu ia cair naquela Naquela Naquele pedacinho ali Que tava antes Onde que eu voltei? Aonde que eu tô? Aonde que eu tô? Eu preciso de você estar muito cuidado, ok? Eu fiz coisas assim Sério mesmo, mano? O jogo me botou numa parte que eu não faço ideia de onde é Mas beleza Só vou aceitar, né? Pockbench Vamos lá Meter o Uma mira de quatro vezes aqui Fica top Vai ficar sinistro, hein? Olha, a gente tem um scope, irmão Olha, a gente tem um scope na parada Estabilidade agora seria uma boa Esperar juntar A estabilidade tá tranquila por enquanto Porque eu tenho a pausa, tá ligado? Tem aquela do L3 Então, ó Nossa Tamo aqui, ó Ó Ó Ó Pertinho ali, ó Tira a fita Tá barricada a porta Mas tem umas coisas aqui, hein? Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Hum, cheio Nada que eu posso fazer Tem muita coisa aqui, hein, garoto Pita Dá pra atunar isso aqui, que recupera um pouco Recuperou tudo, na verdade Ele vai levar pra onde, hein Puts, eu subo ou eu desço Vamos descer primeiro, porque eu acho que tem que ir pra cima Ah, cara, eu odeio quando tem Muitas decisões dessas, velho Não sei o que eu faço, eu fico Fico nervoso, cara Ah, será que eu vou deixar algo pra trás Pô, mas se bem que não, hein É que a gente veio daqui, talvez Eu não lembro mais Enfim A gente não veio daqui, não Mas vamos subir, então Não dá? Tá me dizendo, então, que era pra vir pra cá mesmo E o que tiver lá em cima eu perdi Tá bom Por isso que eu fico nervoso É por isso que eu fico ansioso Pra saber qual... É... Qual decisão tomar, tá ligado? Tô começando a achar que não é aqui Por dois motivos Um O menino não me seguiu Dois, não tem caminho É ruim Engraçado, por que que caia ali, então não tinha volta? Ou tinha... E eu não vi Não era, não é pelo mesmo caminho Pelo menos, né? Tá Opa Minha ninja Você não vai conseguir fazer isso, não 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 Você vai conseguir fazer isso, não Tem que ir Hã? Beleza, nada pra lá Vamo? Suponho que você vai pular daquilo ali igual um ninja, não é? Hã? Hã? É com o peso todo que você tá carregando, talvez complica umas coisas, né? Espalha a notícia. Os anciãos concordam com uma trégua com os lobos. Eles não vão chegar perto da nossa ilha nem enfrentar serafitas passando pelas margens dos territórios deles. Pra manter a paz, precisamos trabalhar todos juntos. Nossos objetivos continuam os mesmos, só são jeitos distintos de distinguir. Os anciãos... Hum... Os anciãos... Eita nóis! Eita nóis! Os anciãos... Os anciãos... O ancião... não estou na nossa frente pelo menos quebrou o negócio? o negócio estava full, eu tinha bufado ele ou será que depois que eu morri ele não carregou? só se foi, a tesoura estava cheia significa que os recursos que eu peguei também não carregaram ui ai é nossa e mais? você não vai escapar e mais? não não tá, menino não 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 O que é legal? Dá pra fazer mais uma Ah, não dá pra fazer porque cria duas Que sacanagem Porra, a gente tá cheio então, já era Nossa, tá cheio de negócio de fogo também Pega ali, tem 16 O negócio de fogo é muito raro eu usar, né, cara Isso é uma situação extrema Vamos ver se vai dar pra gente fazer A estabilidade aumentada Ah, não Tem 50 O dano disso aqui seria bom aumentar, mas Nenhuma das duas eu quero aumentar Funciona, melhor guardar Caraca, agora eu tô muito Muito encucado pra lembrar o nome da outra menina Pra saber se a minha teoria Dele tá certa É isso É a figura da mulher Acabando aqui eu vou olhar Ih, treta Molecada Vamos ficando por aqui Já tá chegando aqui a parada E eu vi aqui Lili É ele mesmo Ah, tava certo Se você curtiu não esquece de deixar aquele crítico aí no like Se inscreve no canal Pra ver o resto da campanha A gente vai estar fazendo Ah, nessa hora Nessa campanha de gameplay já saiu o review há muito tempo Se quiser dar uma ajuda Dá uma olhada O link do que tá na descrição Cada vez em vocês Mais um vídeo Valeu, um abraço E até mais Tchau Tchau